Fala galera, tranquilidade, sejam muito bem vindos, eu sou o Mega, se você está assistindo esse corte, curte, comenta, compartilha com algum amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo E não se esquece de se inscrever no canal para poder ajudar no crescimento e engajamento do bichão aqui, valeu? Então bora para o vídeo, mano Mas vai dar bom, cara, confia O que ele disse? A decisão não é dele, mas vai recomendar nós dois Depois vai haver um tipo de cerimônia de iniciação Oh, é um ataque! Porra, não é para jogar em cima de mim não, cara Não é para jogar em cima de mim, mano Caraca, cara Então, eu tinha um monte de esses bagulho de Playstation 1 e 2 Mas atualmente eu não tenho mais nada Depois vai haver um tipo de cerimônia de iniciação Só isso? Ele não pode fazer mais nada Olha, algum desses caras trabalharam por contrato por anos antes da trindade incorporá-los Você tem que ter paciência É mais do que uma questão de desempenho Como assim? Tem um tipo de juramento que a cerimônia Ele disse que como saber Ele disse que como saber Ele disse que como saber Fala não, fica quieto Não dá para atacar aqui, senão esse vai vir Caraca, primeira vez que o videogame me botou numa perspectiva legal Vou atacar, vou atacar meus inimigos Vou atacar meus inimigos Vou atacar meus inimigos O que é aquilo? Não, nós estamos atacando. Vamos fazer uma busca. Não entendo essa posição. Temos fogo. Temos fogo. Abre fogo. Tem mais de um poucê aí. Eu vi, só que esse puto se escondeu. Uma alimentação com objeto. Já matei todo mundo, porra. Pois é cara, somos só você e eu. Porra, brincadeira. Meu Deus do céu. Eu merecia dar um controle bom, sabia? O jogo de... Tidermen 3, Good of War 2. Good of War 1. Sonic Mega Collection. Ou seja, todos os jogos do Sonic. Guitar Hero. Resident Evil 4. Devil May Cry 3. Caramba, só jogo foda. O único aí que eu não gostaria de jogar mesmo seria o Guitar Hero. Porque eu já tive muita oportunidade de jogar Guitar Hero e eu sou muito ruim. Guitar Hero é pra passar raiva. Não, sabe? Eu já. Provaçar raiva. Porra, essa caixa daqui eu já abri lá embaixo. Como é que ela ainda está aqui no mapa como item que ele não coisou? Ah, tá aqui, ó O Lorde Croft era muito ligado aos livros para ter determinação de verdade Ele era um covarde, a filha dele é totalmente diferente Quase dei uma opinião para que ninguém a mate a não ser eu Temo que esteja começando a atrapalhar meu julgamento Preciso me lembrar, o objetivo não é mais um Croft morto O objetivo é a fonte divina Ah, calma, cara Nenhum Croft vai morrer aqui hoje Nem eu, nem você Nem a Croft Eu sei que eu tenho que chegar lá em cima Porque aqueles caras estavam admirando aquilo lá em cima Agora, como eu chegarei lá em cima? Será que temos algum caminho por baixo? Não, é pela casa mesmo Por isso que os caras estavam fazendo uma segurança da cara A garrafinha Temos uma escada escondida aqui atrás Fabricar mais flecha Cheio Fabricar flecha com bomba Não dá Mais áudio Dragon Ball Z Budokai 3 Eu já joguei um Dragon Ball de luta Eu não sei se é esse Mas se bem que eu gostaria muito que os jogos de anime fossem de RPG Ao invés de luta, sabe? Como o plano teve que mudar Como eu pensei que tivéssemos falhado E antes disso Quando eu era mais novo tinha um para Game Boy que era foda de RPG Aprendendo as histórias secretas do mundo Aprendendo que era nosso dever salvá-lo E antes disso ainda Na infância Eu e Constantin Só tem um mundo que eu confiar Então eu finalmente me liberto Volto ao presente Eu sempre fiz o que precisava ser feito Não será diferente desta vez Aí tu jogava com o Goku Às vezes tu jogava de Piccolo Às vezes tu jogava de Gohan E aí tu ia matando os Saibaman, tá ligado? E aí tu ia aumentando de XP e tal Pô, era bem maneiro, cara E aí depois daquilo Nunca mais lançaram um jogo Com a temática de anime Que fosse nesse mesmo estilo É tudo luta Nada contra o gênero luta, sabe? Mas poxa, era tão legal aquele de RPG Podia ter mais naquele estilo Mas os criadores de jogos Eles focam numa coisa E parece que não existe possibilidade De fazer nada diferente Imagina você jogar um rompice de RPG, cara Tá ligado E agora, ao que parece Teremos que lutar também Mas o dever sagrado Precisa ser cumprido Precisamos proteger a fonte Da graça de Deus na Terra Sério? Que maneiro Uma bolsa de pesca Que tu deixa tudo guardado lá Bem da hora Da hora mesmo Cara, eu tenho três pontos de habilidade Para poder colocar E eu tenho Alguma coisa em arma Ó, falta só um Vamos ver aqui O que eu posso fazer De melhoria em arma Isso aqui aumenta a cadência de tiro E esse daqui é a estabilidade do Coice Aumenta o dano Mas não dá para fazer Melhoria nessa arma É, a doze dá para aumentar o dano Caraca, o derrumbe não dá Não dá para fazer roupa nenhuma Não dá para fazer roupa Falta só duas partes Desse artigo Dá para fazer esse treco aqui também Retenção e cadência Eu não sei se vale Acho que acaba valendo mais a pena Agora fazer a melhoria No AK-47 Já que ele me dá Essa possibilidade De fazer melhoria nele Né? Deu saudade do PS2 Acontece Ainda dá para fazer uma melhoria ali No arco Ah não, cara É só voltar Dá para reforçar A cadência de tiro dele Show Está safo Agora em habilidades Qual é o tipo de habilidade? Fala aí, Guilherme Vamos lá Eu tive, cara PS1, PS2 PS3 Tá ligado? Eu vou te falar, mano Com sinceridade Eu nunca joguei Shadow of Colossus O Playstation lá em casa Era tipo assim Para jogar Resident Evil Não é sacanagem Não é sacanagem Em casa o Playstation Só rodava Resident Evil E Silent Hill, mano Era só esses jogos Que rodava Caçador Controle de respiração Aumenta o tempo Do bagulho no arco Instinto animal Sutileza Ganha XP Por matar em sequência Inimigos Com tiros na cabeça Exime atiradora O indicador de tiro Na cabeça Aparecerá Quando a mira Estiver bem Na cabeça Do inimigo E quando a gente Não queria jogar Resident Evil Nem 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 Silent Hill Aí a gente Ia pro Nintendo 64 Mais pra frente Quando lançou O Dreamcast O Dreamcast Por aí vai Pode ser esse aqui Tá Surgiu mais habilidades Aqui embaixo Tiro triplo Perita em arco Executa inimigos A curta distância Com o arco E aumenta a chance De saquear flechas Especiais Apertando Y Pra poder executar O inimigo incapacitado Perita em pistola Executa Uma finalização De pistola Queima roupa E melhora as chances De encontrar munição De ponta côncava Em inimigo Apertando Y Para finalizar Um inimigo incapacitado Perita em fuzil Executa Uma finalização De fuzil A queima roupa Melhora as chances De encontrar Granadas Nos inimigos Apertando Y Para finalizar Um inimigo incapacitado Perita E perita E escopeta Executa A finalização De escopeta Queima roupa Não é a mesma coisa São os peritos E tiro triplo Alguma aqui Cara Varia muito Varia muito Do estilo de combate Eu posso dizer Que a pistola Eu estou usando menos Mas varia muito No estilo de combate Tá ligado Depende muito Da situação Tu vê que ali Na última parte Que eu passei Eu usei o arco Com tiro explosivo Usei 12 E usei o O fuzil De um tiro só Aquele fuzil De ferrolho Usei 3 armas Ali Pega o perito Em fuzil Ah Temos um ponto Ainda para gastar Tiro triplo Beleza Nova habilidade Nominada Então Acabamos Por aqui Mas Porra Caraca Porra A flopa Tá grande Em cara Quando foi Que a flopa Cresceu assim E ninguém Me avisou Vamos fabricar Eu não tenho Para fabricar Munição De bagulho Tá Carrega Já está carregado Beleza Beleza Então Núnior Porra Tiro Prontamos uma caixa aqui Uma ponta de flecha serrilhada de sílex Quebrada ao meio A base é familiar A base é semelhante A das flechas encontradas na América A técnica sobreviveu a migração por meio mundo Os vieram das Américas pra cá Eu não sei se vou terminar hoje não, Guilherme Eu vou jogar até Até daqui a pouco às 9 horas da noite Acredito que não dê tempo de terminar hoje Mas amanhã talvez eu zele Eu não sei quanto falta pra zerar Mas parece que tá perto né Não parece que tá longe do final do bagulho não Mas também eu não gosto nem de chutar, sabe? Porque geralmente quando eu acho que ainda falta muita coisa pra poder acabar um jogo É porque já tá perto do final E quando eu acho que tá perto do final Sempre tem mais umas 40 horas de jogo, saca? Então assim, eu costumo errar muito Por isso talvez seja melhor até eu não saber qual é o bagulho Mas parece que tá perto do final Porque eu agora parece que eu só tenho que eliminar o humano ali do mal Ele já tá até começando a deixar mensagem que eu tô tomando a cabeça dele Que ele tá perdendo o foco Não tá perto, mas também não tá longe Não termina hoje, mas vai terminar amanhã E ainda vai dar tempo de jogar outra coisa Caraca, os meninos vão ficar felizes então De jogar em Roblox Estamos no caminho finalmente, né? Se eles encontraram o Atlas lá dentro O Atlas é o cara Ele deve mostrar o caminho para a coisa que os nativos estão protegendo A tal fonte divina que o Constantino tanto Essa é a parte que não entendia Seja lá o que for, essa fonte será o que vale o próximo A superfície da companhia não dá muitos reais Pois é A minha comunidade, em sua maioria É de garotos que gostam muito de jogar Roblox, tá ligado? Tem até uma galera que gosta de assistir outros jogos Mas a maioria é de jogadores de Roblox E eu não culpo eles não Eu gosto de Roblox também, eu acho maneirão Nossa Foi muito louco Jogo de luta que você joga no Roblox Os moleques jogam de tudo, cara Porque quando eu abro live de Roblox Eu não abro live com um jogo pré-definido Quem monta a playlist do que vai ser jogado São os meninos, tá ligado? Eu geralmente eu entro com um jogo Porque aí, no geral, é o jogo que o meu filho escolhe para começar a live E depois a gente monta uma lista de jogos que vão ser jogados durante a live Inclusive, eu até comprei esse caderninho vagabundo aqui Para poder fazer essa anotação da lista Do que a gente vai jogar quando estiver jogando Roblox Mas é bem eclética a comunidade Tem uns moleques que gostam muito de Terraria Tem uns moleques que gostam muito de Minecraft Entendeu? Os garotos sempre me pedem alguns outros jogos Por exemplo, esse daqui foi o Caio que me pediu Mas eu tenho anotado aqui também Stray Que o Jefferson me pediu Cadê, ó Deixa eu encontrar aqui Onde é que tá anotado Ó, Stray O Carlos pediu Assassin's Creed Unity Tem um outro também Que o Jefferson me pediu Mas eu não lembro agora onde que eu anotei Que é tanta coisa anotada junta Aqui Que eu me perco dentro das minhas próprias anotações É por isso que eu tenho que ter um caderno Só para anotar certas paradas Mas eu fui anotando aqui de qualquer maneira Porque Eu tava sem caderno O meu deu cupim Você acredita nisso? Eu peguei o caderno Tirei daqui Do móvel E botei na mesa que tem lá na cozinha Quando eu acordei de manhã Que eu fui olhar o caderno Para ver o que eu tinha para fazer no dia Que eu usava como uma agenda Onde eu anotava os horários Do que que eu ia fazer O que que eu ia postar Eu abri, cara Virou um ninho de cupim Da noite para o dia Encheu de cupim Aí eu tive que comprar caderno novo Saitama Battleground Pô, deve ser maneiro Eu nunca joguei não Pô, come, 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 come Tem alguma coisa embaixo Sair subindo assim Sem pelo menos dar uma olhada Do que o meu sensor aranha me diz Nunca é legal Estas famílias têm muito a esconder Comandante Temos que ir fundo e rápido Os homens estão tentando ser cuidadosos Cuidadosos? Por quê? Não temos mais tempo de ser cuidadosos E eu não tenho mais paciência Com todo respeito Se meus homens morrerem lá Nós todos somos descartáveis aqui, comandante O que importa é o resultado Aposta é muito alta Ah, não é pra lá Ah, eu caí de lá de cima E eu não sei como é que eu fiz essa merda Ali eu vou ter que descer ali, isso sim Aí, ó Como é que ele perde o bumbum dele? Sem contato pelo rádio Sem contato com o escorre Então prossiga sem eles Isso está fora dos parâmetros da missão, senhor Cria risco É possível alcançar o objetivo sem eles Senhora, eu acho que não estamos sozinhos aqui Preciso de apoio dátil Não, nós estamos espalhados demais pelo VAR Se você acha que estão te perseguindo Fugir que é de mais rápido Entre mil e trezentos e mil e seiscentas kills naquele jogo Ai, caraca Fiz merda Ah, conseguiu subir aqui Caramba Tem que ir pra caraca lá então, cara Nossa Passar Hum Quem é esse? Aí É Voltando Fazer muitos combos com vários personagens Os meninos lá jogam de tudo A gente joga Blocks Fruits A gente joga D.O. A gente joga até jogo que a gente nunca jogou É bem maneiro De vez em quando surge um zóbio lá também da hora Uns taipinhos, umas paradas assim interessantes Eu já matei gente pra caramba, meu filho Você tá achando que eu sou o piano Atire em mim e meus homens acabarão com você em segundos É a única coisa na qual são melhores que você Cala a boca, Ana Não se mexa, você não tem pra onde ir Matem ela, agora Ele enrolou a perna na parada Pra não cair de morrer A outra vai ficar importada Não vai não ficar importada não Ah, que tristeza Não, quem ficou todo fodido e importado fui eu Ah, eu morri porque eu matei a mulher Caraca, que droga Eu só dei tiro nela porque ela não calava a boca Ah, que droga O jogo não deixa eu fazer o que eu quero Eu só queria matar essa mulher Caí no mesmo lugar Mas por que que dessa vez eu sobrevivia? Eu podia ter matado ela e sobrevivido também Pense de novo na minha oferta, Lara Antes que seja tarde Já era tarde no momento em que você vai com a minha família Eu vou dar uma olhada assim, pode deixar Eu vou pegar o atlas, Ana Alguma coisa tá matando meus homens lá embaixo, Lara Se eles não conseguiram encontrar você não tem chance Não, as pilhas estão fracas Vai pro inferno Vai pro inferno, mulher Esquisita Do mal Demoniada Trazer um pastor pra poder conversar com o tio Só um instantinho, trocar a pilha aqui Ah Eu acho que aqui é o nosso ponto de controle É aquilo Mentira Mentira Que é aquilo Tem que ser Caoa Não, nada de inventário Armas Não, essa porra nenhuma Formal pra caramba Ih De besteira em mim Mais dano de chicopeta Bom, tô fabricado aqui uns bagulho Mais ou menos por aí Pronto Pronto, printei aqui o nome Saitama Battleground Porque no final da live eu não vou ter tempo de jogar videogame hoje Mas Amanhã de manhã eu dou uma olhada lá Como é que é esse jogo Eu tenho Três vídeos Do Como é que chama Caraca Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma Três vídeos Do Power Pra poder Gravar ainda hoje E tentar enviar E tentar enviar os cinco ou seis vídeos prontos Pra lá pro youtube Fazer capa Programar Pra poder sair amanhã Porque hoje nem saiu É jogar Eu só tenho tempo mesmo de jogar É Quando realmente eu tô em live Fora de live eu passo o tempo todo Ou fazendo coisas domésticas Tipo cozinhando Limpando o quintal Varrendo uma casa Ou então editando alguma coisa pro youtube Tipo vídeo Short Alguma parada assim Tá ligado Jogar Jogar Eu só tenho tempo pra jogar Quando eu tô em live mesmo Infelizmente Quando a gente não é um Criador de conteúdo profissional Que ganha pra isso E a gente consegue pagar os outros Pra fazer as coisas pela gente A gente não tem tempo pra fazer nada Tá ligado É a vida